O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro Lemes, afirmou hoje, após se encontrar com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, que vai fazer uma consulta jurídica à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o impeachment. Ele disse que há incertezas em relação ao processo e que é preciso garantir a proteção dos direitos civis e políticos para o exercício da democracia.